Já vou voltar aqui de novo, porque eu ativei meu... Ó, ó, ih, vai tomar os dois. Olha lá, tomou os dois. Nossa, tomou os dois, amigão. Iiii, aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um desmestre de ranqueada de personagem específico, Madame Lettse. Para ela, eu estou utilizando Magnum Opus, o seu talento raro, né, talento supremo. Pesquisa prévia, precisão, vazamento e coletor de espólios. Também estou utilizando raio implacável, determinação indomável e recarga, hein, galera? Porque a Madame Lettse, vocês sabem, né, o ultimate dela, basicamente, você tem que pegar cargas. Ele funciona diferente de outros ultimates. Ele é igual ao ultimate, por exemplo, do Gato Mestre, que você tem que acumular cargas ali para conseguir ultar. Então, esse tipo de personagem, que tem esse ultimate mais diferentinho, eu preferi pegar esse recarga para ver a boa. Você pode ver que o Gon também está com recarga aqui, ó. Olha só que interessante, né? E vamos embora, cara. O time de lá está muito bom, tá? Octavia, Ravi e Porco. A nossa Alice pode dar uma counterada no Ravi. Então, assim, está uma coisa equilibrada, né? Vamos ver a boa aí. Vamos ver se a nossa gameplay vai funcionar bem aqui nessa primeira partida ranqueada do vídeo. E, claro, né, cara? Se você é um pinguim, já deixa um like aí. E se não é um pinguim, se inscreve para virar um, porque, mano, eu estou trazendo vídeo de Smash todos os dias, 10 da manhã, cara. Caso você não saiba, tá? Inclusive, ativa o sininho aí para você não perder os vídeos novos. Ok, galera? Já que farmei duas, né, do meu... Da minha ult. Então, já é uma coisa para você ficar ligado aí, tá? Armei mais um pouquinho já também. Ó, já voltar aqui, viu? Voltar aqui, muito difícil. Ninguém tomar, né? Alguém vai ter que tomar alguma vez, ó. Tomou o Ravi. Ravi tomou. Já voltar aqui de novo, porque eu ativei meu... Ó, ó. Ih, vai tomar os dois. Olha lá, tomou os dois. Nossa, tomou os dois, amigão. O que é isso? Viram isso, rapaziada? Ó, já vou pular aqui. Opa. Toma. Nossa, joguei muito, viu? Nossa, joguei muito. Vambora. Galerinha está segurando. Será que o carinha consegue segurar ali, cara? Porque se conseguir segurar é God. Os dois caras estão com um de vida. Né? Mesmo que eu bata ali, cara, não importa, tá, galera? O importante é a gente jogar a bolota aqui, ó. Nossa, vai pegar de novo. Nossa, pegou. Já vou lutar aqui. Beleza. Opa. Já estamos de ult, mas nem foi necessário. Cara, muito bom. O Gon conseguiu juntar algumas vezes a galera aí. Fui MVP. Vamos ver as estatísticas aqui, tá, pessoal, dessa partida. Vamos ver o quanto que a gente conseguiu bater e tudo mais. Né? Então, ó. 1 barra 1, batemos 19 mil. Sendo que quem mais bateu depois da gente foi o Ravi com 10 mil, cara. Loucura. Demais, tá? Raio procurou bem. Determinação indomável também curei bastante. Então, tá show de bola. Vambora pra próxima partida. Vamos lá, galera. Pra mais uma partida. E o Gon está na nossa equipe novamente, né? Deve pegar a Alice aí. Então, vocês estão vendo que, né, galera, eu não... Eu mostro as partidas pra vocês aqui. A partida anterior é interessante, tá? Embora eu não tenha conseguido jogar direito, mas... É interessante pra vocês verem que esse tipo de coisa acontece, né? Então, se acontecerem com vocês, esse mesmo tipo de coisa, você perca a ranqueada. Não fique triste, tá? Capacidade que um jogador tem de fazer na partida diferença, né? É, assim, absurda. Vocês nem imaginam o quanto. Beleza? Vambora. Só setor. Olá. Já pegamos aqui o Ultimate. Já vamos usar, né? Óbvio. Não tem muito o que fazer pra esquivar, tá, galera, do Ultimate. Ó, o cara pode até sair, mas ele vai tomar em algum momento. Nossa, fui obliterado ali pelo... Não pegamos o domínio. Caramba. Peterzão, deu uma esmerilhada na gente boa, hein, rapaziada. Gatola ali não conseguiu fazer a boa. Boa. Toma. Nossa, o Utei e morri. Antes da minha Uche aí. Se quer sair a animação dela. Triste, mas vambora. É assim mesmo que acontece. E aí, caba-toss? E aí, caba-toss? Cara bom, hein? Beleza. Beleza. Realmente aqui, ó. Ultimate. A visão tomou de... E já era, né? Não tem como. Mais uma pra casa aí. Lá e vamos, tá? O Gon, obviamente, jogou muito, muito bem. E vamos pra próxima partida, galera. Vamos lá, galera, pra saideira. Mapinha aí do Porro do Sol, né? Dos quatro coqueiros. Vamos ver qual é a boa desse game aqui, cara. Bom, já tem ali um atirador, tecnicamente, né? Normalmente, eu não pegaria a Madame Leto, se caso tivesse um atirador. Mas vocês sabem que pro vídeo aqui eu vou tá pegando de qualquer jeito. Ó, que teve o chapeuzinho. Caraca, hein? Caraca, hein? O chapeuzinho com o Rapunzel daria uma trabalheira, viu, galera? Daria uma trabalheira do caramba, mano. Não tem jeito. Vamos lá, né? Vamos pra saideira aqui. Do nosso vídeo de hoje. E partiu demais, né, cara? Vamos lá. Tentar brilhar de Madame Leto, sim. Cobrir ali o cara, pro cara não bater no meu amiguinho. Ok. Calma. Tudo bem. Tudo bem. Ok. Pegamos. Ótimo. Ó, já vou jogar aqui, ó. A Balota tá seguindo lá. Não conseguiu atingir. Entrar no domínio aqui a tempo. Pegar aqui a vidinha, né? Não só pra gente se curar, mas pra gente impedir também, ó. Joguei aqui no meu ultimate. Tentar dar um daninho ali, mas fui totalmente obliterado, tá? O Rieiro, ele tem medo de lutar, né? Ó, lutou ali agora e conseguiu tirar a galerinha. Tem que lutar, mano. Mano, principalmente de ir com uma personagem como essa aí, que fica resetando a ult. Então basta você acertar, né? Vai tomar ali, ó. Ótimo. Tô com a cura, tô com a cura, o talento da cura. E deu bom, né? Não ia morrer, ia conseguir voltar ainda. Conseguimos de virada levar pra casa. Pessoal, muito obrigado vocês que assistiram. Esse foi o vídeo da Madame Lettse. E até a próxima. Valeu, falou, fui.